Hoje é dia de destacar o lugar da agricultura familiar na vida de muita gente aqui no sul da Bahia. Você já parou para pensar que suas escolhas podem ajudar na sustentabilidade desses pequenos negócios? Com conhecimento técnico e práticas sustentáveis, as famílias que se dedicam à agricultura são importantes para a produção de alimentos, geração de empregos e para o desenvolvimento socioeconômico das áreas rurais. Nós reconhecemos e valorizamos a agricultura familiar. Em 2023, beneficiamos 1.661 famílias em 35 comunidades com projetos desse modelo produtivo que é inclusivo e ecologicamente sustentável. Juntos, semeamos um futuro mais próspero para a nossa gente. Se quiser saber mais sobre o que fazemos em benefício à agricultura familiar, corre lá no nosso site e acesse no Relatório Sustentabilidade.